Olá, boa tarde! Bem, nesse vídeo eu pretendo trazer para vocês mais alguns modelos dessa amada boneca Barbie, né? Eu me permiti comprar dessa vez, antes, claro, do Natal, porque como eu comentei nos vídeos anteriores, o preço dispara, né? Na véspera do Natal e durante o período do Natal, de Dezembro, mês de Dezembro. Então, eu comprei ela bem antecipadamente, tá? E ela me custou R$ 49,90. O modelo que eu vou trazer para vocês é esse aqui. Barbie, you can be anything. Enfim, né? Ok. Esse modelo aqui, ó. Tá? Essas são as profissões que tem nessa coleção. A que mais me atraiu foi essa tenista. Não foi nem pelo fato da profissão de ser tenista. Mas eu gostei muito, quando eu vi em outros vídeos de outros youtubers, o rosto dela. É um rosto mais rechuchudo, diferente da Barbie clássica, da Barbie tradicional. Que é aquele rosto mais esguio, né? Aquele olhinho mais arregalado. Ela tem um olhinho menor, né? É tipo o rosto da Fergie, né? Aquela cantora. Ela parece uma artista, né? Ela parece muito com esse estereótipo da atriz americana, né? Comprei também alguns conjuntinhos disso aqui. Vem três acessórios. Alguns vem dois. Espero que não venha repetido. Se vem repetido, joga para o consultório. Né? Para os pacientes brincarem. E vou mostrar também para vocês o Ken Cabeludo. É um Ken que a Matheu lançou. Eu acredito que seja o primeiro modelo de Ken que eles têm o cabelo igual o da Barbie, né? É o cabelo mesmo tátil, não pintado. Eu vou depois mostrar para vocês, tá? Também esse modelo. Bem, vamos começar então pela tenista. Vamos lá? Eu vou abrir aqui a caixa e já volto. Já posso ir dizendo que ela vem solta na caixa, né? Ela não vem com esses elásticos. E isso tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom é que é mais fácil soltar. Não tem aqueles elásticos que a gente padece para cortar sem acertar a boneca, né? Mas o lado ruim é que conforme o trajeto, a entrega, ela vai mexendo e pode danificar a boneca. Esse aqui é o fundo da caixa. É tipo uma arquibancada, né? Com os fãs. E a quadra de tênis em si. O campo verde, a rede e a arquibancada. Com o placar, né? A frente dela aqui, essa aqui foi a loja que eu comprei. Estava num precinho acessível. Não sei quanto é que ela está agora. A Barbie e ela, né? Era para ser ela, né? Não, se bem que eu acho que ela representa essa daqui, né? Alourinho. Como eu falei, esse é o conjunto de profissões que vocês encontram aí, né? Que a Matel oferece. Aqui é ela. Então é a Barbie profissão. Uma outra que eu morria de vontade de comprar, mas não comprei ainda por causa do preço, é a Barbie política. Uma coisa assim, diplomata. É uma moreninha. Mas, enquanto ela custar mais que 80 reais, eu me recuso. Né? Aí, essa aqui, como estava 50, eu achei o rostinho dela bem diferente. Lá, estou tirando os elásticos, hein? Para poder mostrar para vocês os detalhes. E minha intenção com esse canal é ter vários temas. E um deles é mostrar os produtos para vocês antes de comprarem, né? Porque, como esses produtos não tem mostruário, aí a gente, às vezes, pega surpresa, né? O boneco não tem certa articulação, não tem certa movimentação, né? Então, aqui, ela faz esse movimento vertical com a cabeça, eu já vi, ó. Muito bom, por sinal, não faz nenhum barulho. Ó. Geralmente, a boneca, às vezes, faz aquele barulho. Nhé, nhé. Chato, né? Essa aqui tem um movimento bem tranquilo. Tá? Ela inclina. E para o lado. Eu achei o rosto dela lindo. Muito parecido com a Fergui, aquelas cantoras, né? Tem duas cantoras que ela lembra muito. Tem até uma atriz, High School Musical, se eu não me engano. Tinha uma atriz lá, que era até meio esnobe, da classe alta e tal. Ela dá uns traços com a atriz, olha. Com a Fergui, né? Só não falo a Britney, porque a Britney tem um rostinho mais alongado, né? Esse aqui é o rostinho mais retangular, né? Olha o olhinho dela. Lindo, né? Aqui, gente. Só ajeitar aqui. Desculpa que eu tive que levantar rapidinho. Porque eu tava cozinhando o negócio, tive que desligar o fogo, né? Tá aqui o rostinho dela. Ela não vem com buraquinho pro brinco, nem vem com brinco. Se bem que ela vem com um buraquinho bem discretinho, mas não é furadinho não, tá? O rostinho dela, pra vocês verem. O cabelo dela, deixa eu ver. É, um louro com umas certas luzes mais escuras. Não sei se tá dando pra ver. Tipo umas luzes, né? O cabelo dela. Não é aquele louro clássico, né? É um louro que tem umas tonalidades meio acinzentadas. Ele tem tipo umas luzesinhas. Né? Ok? Ele vem amarradinho. Esse elástico aqui, é aquele elástico da própria caixa dela. Ele é bem... Com o tempo aqui, ó. Com o tempo ele vai com certeza amassar e vai grudar no cabelinho dela. Eu acho até melhor removê-lo. Vou tentar removê-lo aqui, ó. Pra gente ver como é que ela fica. Porque, infelizmente, o cabelinho dela deve estar marcado, né? Porque o elástico é bem apertado. Aí as fibras do cabelo dela devem ficar com a marca. Aí nos vídeos abaixo, eu ensino como é que você lava o cabelinho da sua Barbie, tá? E de outras bonecas, que tem esse cabelinho assim, bem fininho, né? E aí tira essa cola de fábrica, né? Ele vem com óleo, uma cola, não sei, ao certo. Então, eu ensino aí embaixo como o cabelinho dela fica o mais natural possível. Eu vou mostrar depois o quê? O cabelo dele veio totalmente grudado. Parecia chiclete. Grudado. E eu lavei e agora tá uma maravilha. Então, infelizmente, eu tive... Vamos ver aqui o meio. Eu tirei o elástico, porque eu sei que futuramente... Esse elástico vai grudar no cabelo dela, vai estragar. Então, eu tirei logo. Vou lavar depois, né? Olha como é que ficou. Ficou com a marca. Mas eu acho que lavando, aos pouquinhos, essa marca vai sair. O meio do cabelo dela é bem volumoso. Diferente daquelas bonecas mais baratinhas. Até mostrei nos vídeos abaixo, brinquedos bem acessíveis, um preço bem conta. A Mattel, nesse ponto, ela não erra, né? Ó, o couro cabeludo dela é bem cabeludinho mesmo, ó. Bastante fio. Dá quase... Não dá quase pra ver a raiz. E pelo preço dela, eu achei uma... Tô achando uma qualidade muito boa. Ok. Tá aqui a roupinha. O rosto dela. Acho que o rosto dela ficou até mais bonito que o cabelo assim, né? Quando eu lavar, a gente vai ficar mais bonita. O cabelo assim, né? Olha lá. Não ficou mais bonito, né, gente? Ela é bonita. Eu achei o rosto dela lindo, lindo, lindo. Olha que rosto bonito. Bem pintadinho. Sem falha. A roupinha dela. Vou mostrar os detalhes. Isso aqui é tudo do tecido. Não é... Estampa, né? É... Adesivo, não. É do tecido mesmo. Isso é um ponto positivo, na minha opinião. Porque quando eles botam aquelas estampas grudadas, né? Eu não tenho nenhum exemplo aqui que eu vou mostrar pra vocês. Geralmente aquilo ali não dura muito com a lavagem. Porque o que acontece? As bonecas, com o tempo, elas sujam. Inclusive, se você usa como decoração. Como é o meu caso. Eu boto elas na minha estante, né? Eu gosto muito disso. Decorativa. E ela pega poeira. Então, de vez em quando, eu tenho que lavar a roupinha. E quando tem aqueles decalques, né? Aquelas estampas. Aquilo geralmente vai perdendo a cor. E vai descolando. Eu vou mostrar depois pra vocês. Aí embaixo eu mostrei um vídeo. Com a princesa Reni. Que é da coleção Princesas. Aventuras de princesa da Barbie. E eu vou mostrar pra vocês a sainha dela. Como é que ficou depois que eu tive que lavar. Tá? Se vocês quiserem ver o maior detalhe da Princesa Raquel. Tá no vídeo aí abaixo. Tá? Tá na descrição. Princesa Raquel. É o modelo. Esse modelo de boneca da Barbie. Então, aqui é tudo no próprio tecido. Não é decalque. É o desenho do próprio tecido. É o vestidinho dela. Ele abre atrás com isso aqui. Fecho. Detalhe. Ok? E o tênisinho dela. Ok? E o tênisinho dela. Aqui, atrás, tá com a perna meio torta, agora eu ajeitei. Tá, o detalhe do pé dela. A articulação dos braços, isso para muitos modelos de Barbie, isso é bom, essa abertura lateral, porque eu tenho visto muitas bonecas Barbie que eles botam apenas assim, não é legal. A abertura da perna dela, ela abre bastante. Muita gente substitui esse corpinho original dela por outro mais articulado, aí fica a critério de vocês, tá? Então, essa aqui é a Barbie tenista, ela acompanha esse acessório aqui, ó. Vou mostrar uns detalhes para vocês. Aqui é tudo o amador, na base do amador, mas feito com muito carinho, tá? Para ajudar aí vocês verem o que vocês poderão encontrar antes de abrir a caixa. Eu acho que as bonecas, elas tinham que ter um mostruário, né, para a pessoa mexer, ver como é que é a articulação, a qualidade do cabelinho, a pintura, a roupa, né. Isso aqui, ó, é um negocinho, um fechozinho, ó, que aí essa bolinha, ela tem uma coisa e prende aqui, ó. Aí você pode, né, ela brincar, encaixa na mãozinha dela, né. Aqui, ó. Tive que encolher os dedinhos dela para entrar. Deixa eu tentar botar de novo. Não prende muito bem na mãozinha dela, não. E a mãozinha dela é dois modelos iguais. Tem que fazer uma forcinha, ó, para entrar todos os dedinhos dela no buraquinho, ó, tá? Mas dá para a criança brincar. Cai, mas dá. A criança vai ter que segurar com a mãozinha mesmo, né. Tá? Então essa aqui é a Barbie tenista. Vou mostrar para vocês agora. Ela tá com esse cabelo assim, gente, porque eu abri agora da caixa, tá? Então é normal ela vir com esse cabelo. Depois vocês lavam conforme eu oriento nos vídeos anteriores aí abaixo, tá? Vou mostrar para vocês agora o Ken Cabeludo. Eu não lembro o número dele, a numeração dele. É um Ken Fashionista. Vocês colocando no Google ou na internet, site de pesquisa qualquer da sua preferência, vocês botam Ken Fashionista Cabeludo. Vai aparecer ele. Esse aqui é o famoso surfista, né. Ele não vem com essa roupa. Eu vou mostrar a roupa dele. É porque eu achei que ele combinou mais com essa roupinha aqui. Eu tenho várias roupas de boneco, né. Então eu troquei a roupinha dele. Ele vem com esse tênis. Esse tênis ele vem. Tá? É fechadinho atrás, mas é facilmente removível. Ele sai com muita facilidade. Tá? É um plástico bem molinho, bem maleável. Então dá para você puxar e encaixar sem problema. Mesmo que ele seja fechado. Tá? Esse Ken Cabeludo, ele não faz esse movimento com a cabeça, ó. E não mexe. Tá? Ele só mexe a cabeça na horizontal. O cabelo dele, se vocês verem, se vocês estão vendo agora, é louro. É um louro parecido com aquele da Barbie tenista. Com umas sutis mechas também castanhas. É igualzinho o dela. Aqui ó. É praticamente a mesma cor. O dele é um pouquinho mais escuro. Mas é uma cor muito parecida. Tá? Ele é um pouquinho mais escuro. Mais dourado. Mas também tem umas mechas douradas. Tá? E o cabelinho dele, ó. Se vocês verem. Tá bem soltinho. Ele veio da fábrica com cabelo. É normal, gente. Não se surpreendam. Quando comprarem e abrirem a caixa dele. Ele veio com o cabelo como se fosse uma cola. Como se fosse um chiclete. Totalmente colado. Aquele cabelo assim. Colado. Não dava nem pra mexer. Tava duro. Parecia que tinha super bonde. Como eu falei. Aí, no vídeo anterior, eu ensino como limpar. Eu até fiquei surpresa. Que eu consegui remover completamente aquele grude. Parecia... Não era nem... Era horrível. Parecia um grude. Sabe? E aqui, ó. Como tá agora. Soltinho. E brilhoso, ó. O cheirinho agradável. Do condicionador, né? Eu ensino aí o cabelinho dele. Olha a diferença do cabelo do boneco tratado pro que não tá tratado. Né? Limpando aí conforme eu oriento no vídeo, tá? Quando eu comentei que o rostinho dela é diferente do rosto da barba tradicional... Aqui, ó. É pra vocês verem. Terem uma ideia do que eu falei. Olha só. Tá vendo? O rostinho dela, o olhinho, é menor. Aqui, ó. Ela não tem esse sorriso tão escancarado. E o rostinho dela é mais bochechudo, ó. Tá? Esse aqui é a barba tradicional, né? A barba clássica. Você vê que o rostinho dela é diferente. Eu gostei muito. Eu comprei mais por causa do rostinho dela. As fashionistas eu compro também por causa do rostinho dela. Que elas tem um rostinho diferente, né? Ok. Esse aqui é um negócio de... Como se diz? Acessórios. Alguns vêm com roupinha. Outros vêm com acessórios. Então, vou abrir um por um. Vou torcer aqui pra que sejam diferentes, né? E vocês verem também o que espera por vocês. Porque muitas empresas estão vendendo isso aqui. Tá? Algumas botam por 19 reais. Eu comprei essas aqui, nessa loja ali, Bélula. Tava mais barato, né? Por 8 reais cada um. Tá? Aí, cabe a vocês comprarem da loja de preferência e pagar o que vocês podem pagar. Né? Conforme o seu orçamento. Nessa, veio essa bolsa aqui. Como se fosse aquela sacola de feira, né? É um material de plástico. Mas é meio emborrachado. Dá pra dobrar. Não racha. Não... É meio molinho. E é bem pesado. Donut. É um donut, né? Donut. Depois eu lavo tudo. Eu achei que só veio um pouquinho sujo. Né? Aqui, ó. Tá vendo? Uma sujeirinha, ó. Eu sempre lavo tudo, né? A gente ainda tá... Em dezembro de 2020. Ainda tem esse negócio da pandemia. Eu espero que mais pra frente isso passe logo, né? Então, é bom lavar tudo que vem da rua, tá gente? Inclusive, essa barba vai passar por uma lavagem completa. A caixa dela eu já até descartei. Botei aqui no chão. Porque a gente não sabe, né? O que vem da rua. Tem que tomar muito cuidado. Vou abrir o segundo. Torcendo pra que seja diferente, mas... Ai, meu Deus. Tô testando a minha sorte. Já precisa ser bem os seis iguais. Que benção, né? Esse é diferente. Essas caixinhas abertas eu vou... Esse veio com uma bolsinha do arco-íris, né? Detalhezinho aqui, ó. Bolinha. Ok. Não abre. É tipo um material... É o mesmo material desse daqui, ó. É pesado pra caramba. Eu nunca vi um acessório da barba pesar tanto. É o mesmo material. Tá? Vamos testar na boneca, ver como é que fica. Esse aqui... Ela não tem o braço dobrado. Então vai ser um desafio, né? Tem que botar meio junto do corpinho dela. Olha como é que ele fica essa bolsinha na barba. Tá? Essa aqui... Até que entrou. Pelo menos os quatro dedos. Agora é manter na mão, né? A Matheus devia fazer esses testes, né, gente? Fazer um pouquinho maior, né? Deixa eu ver a Barbie clássica. Vai ser a mesma coisa. A mão é igual, olha lá. É a mesma coisa. Não vai mudar muita coisa. Então assim, esses acessórios são legais? Mas tem que ser aquela Barbie que tem o bracinho meio viradinho, né? Senão vai ficar caindo, ó. Olha lá. Aí cai. Ou a criança brincando segura, né? O segundo acessório foi isso aqui. Love. Tá pra cá. É um colarzinho, né? Bolinha. Eu não vou nem arriscar muito porque ele é meio plástico. Pode quebrar, né? Se abrir muito. Vem escrito. Love. Ok. E veio também um óculosinho. Ele é um pouco transparente, ó. Deixa eu tentar botar em mim. Né? Ele é um pouquinho transparente. É, melhor assim na parede. Rosa claro. De plástico também, tá? Esse é de plástico. As bolsas são de um plástico emborrachado, né? Como é que ela fica? Ok. Se quiser fazer um estilo, ó. Tirar foto, ó. Bota na cabecinha dela. Ela tem cara mesmo daquelas atrizes, né? Chiques. De Hollywood, né? Adorei o rostinho dela. Tcharam! A próxima. Diferente. Ah, sim. Eu vou mostrar o papelzinho que vem aqui dentro falando dos modelos, né? Super legal esse aqui. A alça é tipo uma correntezinha, né? Imitando uma corrente. Ok. E a bolsa é um sorvetinho. Vamos ver como é que fica. Ah, essa aqui fica melhor pra essa Barbie que tem o braço retinho, né? Ficou melhor. É tipo uma bolsinha, imitando uma bolsa mesmo. Não é imitando alimento não, né? Aquela tomar o sorvete. É tipo uma bolsinha. E é como é um material meio emborrachadozinho, da prende no bracinho dela, né? Aí a criança pode brincar, né? Vamos tomar um sorvete? Vamos passear? Já pô, tem minha bolsa. Ela não cai não. Ao contrário da rosa. Ela prende legal na boneca. Essa aqui ficou legal. E é tipo uma borracha, né? É tipo uma borrachinha, ó. Bem maleável. Tá? Ok. Com a cerejazinha em cima. O morango. Vamos tentar outro, né? Por enquanto eu tô dando sorte. Vamos ver. Tem uns desses que... Vem roupinha. Eu queria tirar uma blusinha. Adoro roupa. Acho que eu tenho até pouca. Veio uma bolsinha de estrelinha, né? O arco-íris. Estrelinha com enfeite do arco-íris dentro dela. Ela é toda cheia de bolinhas. Assim dá pra ver melhor. Tá vendo? O relevo. E atrás... Ela tem tipo imitando uns zippers. Mas ela não abre. A única bolsa, pelo que eu tô vendo até agora, que pode usar como item, né? É essa aqui. Tá? Que pode botar alguma coisinha aqui dentro, ó. Tá? Por exemplo. A criança brinca que a Barbie foi comprar uma coisa. Aí bota aqui dentro, ó. Ela entra normalmente. Tá? Ela é... Como se diz? Ela é aberta. Essa aqui já não é. É igual a do sorvete. Tá? Não é aberta. Aí aqui tá imitando tipo uns zippers. De bolsa e o relevo dela. Aqui a alça dela é como se fosse uma correntinha também. É muito parecida com a do sorvete. Tá vendo? É uma estampa parecida. A do sorvete é uma corrente um pouquinho mais destacada, os aros. E essas os aros são mais discretos, mais bojudinhos. Mas é tipo uma correntinha também. O material é duro. É um plástico. Tá? É duro. A do sorvete é uma borracha. Essa aqui já não dá pra dobrar. Se dobrar, de repente quebra, né? Tá? Vamos testar na boneca. Vamos testar na boneca. Se a sua boneca tem o bracinho reto, né? Se a sua boneca tem o bracinho articulado ou aquele mais dobradinho, acho que fica mais fácil, né? Eu tô testando nessa aqui porque é a Barbie praticamente clássica. Todas as Barbies clássicas, ela em geral tem esse braço reto, né? Então eu tô testando na que é mais comum. Que é provável que você tenha na sua casa. Né? Existe uma maior probabilidade. Eu tô testando nela. Aquela que tem o bracinho dobrado é fácil. É só pendurar ela que ela vai ficar, né? Tá? Mas essa aqui é o desafio. Até que ficou legal, ó. Dá pra ela brincar. Prendeu legal aqui, ó. Ponta da estrela com o bracinho dela. Então dá pra mexer a boneca sem cair. Né? Ok? Só que ela fica com o bracinho um pouquinho aberto, né? Porque a estrela é meio gordinha. Indo pro shopping. Né? Ah, o papelzinho que vem dentro é esse aqui, ó. Tá? Vem com esse unicórnio. E aqui são os acessórios. Isso aqui, isso aqui são os mais raros. É o que eu queria, as blusinhas. Ahn. Ahn. Né? Esse aqui é a estrelinha. Esse aqui. Ok. Esse aqui é o sorvete. Tá? Esse aqui eu não tirei. Esse aqui é os três acessórios que eu falei, né? Essa bolsinha. Essa bolsinha. O óculos. E o cordão. Ok? Aí falta a gente tirar mais alguns aqui. Vamos ver se vamos continuar tirando diferente, né? Já abrimos quatro. Faltam duas. Vamos ver. Até agora não há figurinha repetida. Vamos ver se vai repetir. Repetiu. Lady Muff. Repetiu essa aqui. Então uma é provável que eu vá botar no consultório. A não ser claro que o seu filho ou a sua filhinha. Eles brinquem de shopping, né? E no shopping tem várias unidades das coisas. A boneca vai lá para comprar uma bolsa. Bota as duas bolsas junto. Ou usa essas bolsas como sacolinha, né? Para a boneca levar a comprinha dela, né? Pode ser também. Dizer que é uma sacola reutilizável, né? Além disso você vai estar ensinando o seu filho e a sua filha a serem sustentáveis, né? Mas eu queria muito tirar a roupinha. Vamos ver. Não saiu a roupinha. Mas saiu outra bolsa diferente. Que bom, né? Só repetiu uma. De seis, veio cinco diferentes. Isso tá bom. Tá bom, né? Uma quantidade boa. Aqui, ó. Veio essa bolsa aqui do unicórnio. Tá escrito aqui é unicórnio power. O P tá meio apagadinho. Por isso talvez não... Unicórnio power. Ok? O verso dela. Toda de purpurinazinha. Essa purpurina, ao contrário da saia da Reni. Ela não solta. Ela faz parte do... Ela tá no material da bolsa. Que é um material emborrachado. Tá? Não é estampa. E essa bolsa, por incrível que pareça, ela não abre. Ela é fechada. Então ela só tem tamanho, né? É fechada. É tipo, ó. Uma borracha mesmo, ó. Dá até pra apertar, ó. Tá? E ela é toda fechadinha. Ao contrário dessa. Então eu gostei mais dessa. Porque essa aqui permite maior criatividade, né? Bota as coisas aqui dentro. Vai fazer compra, né? Essa aqui, embora seja tão grande quanto essa, ó. Bem parecida. Até a minha rechoxuda, não abre. Né? Mas fiquei feliz. Porque de seis, cinco foram diferentes. Né? Vamos ver essa aqui na barra. Como ela fica. Ih! Vai ter que ficar assim. Pra não cair, ó. Porque quando bota pra baixo... Não. Até que deu. Ó lá. Né? Ok? Tá indo no shopping. Fazer a novelinha da Barbie. O que vocês acham? Comenta aí. Flavinha. Flavinha, faz uma novelinha da Barbie aí. Pra distrair um pouco. Ok? Então essa aqui... É a última. Tá aqui. Ficou faltando. Essa aqui eu acho que é um colar, uma tiara e uma bolsa. Eu dei sorte porque eu não gostei desse... Eu acho que é a que eu mais odiei quando eu vi um... Tem outros youtubers que abriram, né? Que fizeram esse tipo de vídeo, né? Eu não gostei desse modelo aqui não. Achei muito vagabundinho. Mas eu queria ter tirado uma das camisas. Uma pena. A bolsinha e o sorvete não é muito legal. Mas eu queria ter tirado as camisas, ó. As camisetas. Mas não foi, né? Então tá bom. Eu já ganhei... Já tô satisfeita com o presente de Natal. Chego? Então tá, gente. Tá aí apresentado pra vocês a Barbie tenista. Né? Essa raquete não é muito funcional porque ela não prende na mãozinha dela. Essas bolsas também não. Porque também não... Cabe os quatro dedinhos, mas não segura, né? Olha lá. Se fizer... Se bem que a... Olha lá. Caiu. Né? Não tem jeito não. E é isso. Espero ter conseguido aí tirar a curiosidade de vocês. Eu gostei muito dela. Gostei muito. Achei que ela valeu bem a pena. Embora tenha sido 49 reais. Ela valeu muito a pena. Mais do que a Raquel. Vou pegar a Raquel pra vocês. Um minutinho, tá? Que eu tenho que mexer aqui na minha bolsa. As bonequinhas tá tudo uma em cima da outra. Vou demorar um pouquinho. Mas já pego aqui. Um segundinho. Voltei. Essa aqui é a Raquel. Esse vídeo com essa Barbie... Que eu abri, né? Essa aqui já é melhor pro bracinho. Olha o bracinho dela. Tá vendo? Aí é mais fácil... Colocar as coisas. Olha aqui. Tá vendo? É mais fácil. Pra criança brincar, ó. Né? Ela tá indo comprar. Ou então até assim mesmo, né? Prende melhor. Tá vendo? Tá? A maioria das bolsas aqui. Tá? Mas... O que acontece? Essa Raquel... Eu fiz um vídeo falando dela. Das qualidades dela. É um vídeo aí abaixo. Tem umas... Outras Barbie fashionistas. E tem a Raquel. Que é a princesa... Perdão. Raquel não. Princesa Reni. Que é a cara da Raquel. É... Que agora a Matel não tá fazendo mais a Raquel, né? Então eles botaram essa princesa Reni. Que ela tem traços asiáticos. E eu inclusive no vídeo abaixo aí. Eu falei da roupinha dela. Dos detalhes. E a saia dela. Tava soltando tipo uma purpurina. Então o que eu fiz? Peguei a saia dela. Joguei um pouquinho de sabonete líquido. É... Esfreguei um pouco. Pra que soltasse as purpurina. E acabou o que? Vocês tão vendo? Saiu totalmente... A purpurina. Que a princípio era o enfeite da renda. Porque sem ela é uma renda simples. Aqui ó. Ficou um dos resquícios muito mínimos. Né? Da purpurina que tinha antes. Olha. Aqui ó. Tá? Ficou um dos resquícios muito precários. E ficou uma saia sem graça. Olha. Né? Ficou meio sem graça. É mais bonita... Seria mais bonita se eu tivesse feito a saia só com esse material de seda. Tipo uma seda por baixo. Né? Se fosse só a seda ia ficar mais bonitinho. O Dream não saiu não. Continua o Dreams. Né? Meio fosco. Tá escrito Dreams. Não saiu. A boneca em si eu lavei. Ela não saiu nada. Eu lavei ela com sabonete líquido. Porque como eu falei. Dezembro 2020. Época de pandemia. A gente tem que lavar tudo. Todo esse material aqui. Né? Tudo isso que vê. Essas miniaturas. Eu vou lavar. Tá? Então o que acontece. Essa saia tava... Tinha umas purpurina grudada. E uns desenhos lá até bonitos. Só que quando eu mexia na saia caia muita purpurina. Na minha mão saia e caia purpurina mesmo. A minha cama que ficou cheia de purpurina. Então eu falei. Eu vou lavar. Pelo menos vai sair o excesso. E não saiu só o excesso. Saiu praticamente tudo. Né? Ficou totalmente sem graça. Então fica o alerta aí pra princesa Reni. Que é uma saia. Ela foi. Vou falar pra vocês. Foi... Eu verifiquei a notinha. No vídeo eu até fiquei na dúvida. Ela foi R$ 69,99. Ou seja, R$ 70,00. E eu fiquei mais satisfeita com a qualidade da roupa dessa aqui. Que é a tenista. Do que com ela. Ela veio com os acessórios. Como o celular. Vocês podem ver melhor no vídeo abaixo. Né? Celular. Eu acho que uma bolsa. Uma coisa assim. Uns três itens. Tá? Um colarzinho. Tá aí embaixo. Melhor. Pra vocês verem. Mas olha a qualidade. A saia perdeu muito. E essa aqui eu já vi que não vai ter problema. Porque é o próprio tecido. É um tecido gostoso. É aquele tecido mesmo de malhação. É um tecido molinho. Gostoso. Que provavelmente vai vestir muito bem outras Barbies. Porque agora a Matheu. Ela tá fazendo. Umas Barbies mais rechochudinhas. Né? Vou até fazer o teste agora pra vocês. E o que que acontece? E o que que acontece? Certas roupas. Certas roupas. Quando a barba é magrinha. Não cabe nessas Barbies rechochudas. Se você tem mais variados tipos de barba. Como eu. Eu gosto muito de diversidade. Então. Eu tenho essa barbinha aqui. Essa barba que ela é mais rechochuda. Tá? O vestido dela. É até bem apertadinho. A lycra. Ele fica bem rech... Porque o corpo dela é bem roliço. Vou abrir aqui pra vocês. É a Barbie Plus Size. Né? Ela é maiorzinha. Que nem eu. Mas cheinha. Então assim. A roupa da Raquel. Essa blusa dela. Não vai dar pra botar nessa. Essa saia aqui. Provavelmente não. A cintura dela é bem... Mas esse tecido aqui. É provável que fique legal nela. Vamos testar. Né? Que aí o que que acontece? A criança pode aproveitar a roupinha. E brincar com outras bonecas também. Entendeu? E aí é mais legal. Porque a criança ela brinca. Ela se diverte. Ela cria. Né? Troca a roupinha das bonecas. E a criança faz muito isso. Dito e feito. Bingo. Olha só. É um vestido que você vai poder aproveitar também em outras bonecas suas. pessoas. Então ela vai poder vestir. Né? Ela vai poder vestir. A roupa dela. Certo? Vou botar aqui. E a roupa dela também vai servir mesmo que a Barbie seja plus size. Tô vestindo aqui ela. Tá? Aqui ó. Então a criança. Né? Até mesmo quem fotografa. Olha lá que ficou bonitinha. Vai poder trocar a roupa das bonecas. Olha lá. Né? Essa aqui é uma fashionista. E ela é plus size. Né? Ok? Então eu super gostei. Eu achei que essa aqui embora tenha sido 49,90. Me satisfez mais. Ter comprado ela me causou mais satisfação do que a princesa Reni. Que é caríssima. Eu comprei ela na promoção. 69,90. Tem sites que estão vendendo ela por 100 reais pra cima. Então eu tô alertando vocês que estão assistindo. Que não é algo que vale a pena o investimento. Tá? Eu tô aqui sempre no intuito de apresentar o produto. Mas também alertar vocês. Pra que vocês não joguem o seu dinheiro fora. Porque é caro. E é uma coisa que não vai durar. Olha aqui. Né? É um pedaço de pano. Sem graça nenhuma. Né? Tá bom? Bem. Mais uma vez eu espero que vocês tenham gostado. Que eu matei a curiosidade de vocês. E que tenham se divertido aí. Obrigada por assistir. Um grande abraço. Uma boa tarde a todos. Muitas alegrias aí na vida de vocês. Um beijão. Tudo de bom. Tchau. Tchau.